Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá Em Choque. E hoje a gente vai continuar nossas aulas de sistemas digitais falando sobre decodificadores. Lembrando que o codificador, como visto na aula passada, ele pegava um código desconhecido e fazia um circuito combinacional para converter para o nosso código conhecido, que em sistemas digitais é o código binário. Por sua vez, o decodificador vai pegar o nosso código conhecido, que é um código em binário, e ele vai passar para o nosso código desconhecido, que pode ser um decimal, pode ser um octal, pode ser um gray, etc. Tá bom? Acontece, é importante que você tenha em mente as aulas sobre codificadores e também as aulas sobre códigos, tá bom? Antes de você ver essa aula. Bem, vamos lá. Vamos começar o nosso primeiro exercício para ver como é que faz um decodificador, passando de um código binário como, por exemplo, o BCD8421. Eu poderia utilizar outro código binário, mas nesse caso eu resolvi escolher esse, tá? Para eu passar por um código decimal. Primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte, quando eu quero passar do código desconhecido, perceba que às vezes eu não vou ter como representar ele de forma digital. Eu não vou ter o número 5 digital, eu não vou ter o número 6 ou o número 7, não tem esse algarismo. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter um pino ali que ele, quando estiver em nível lógico alto ou baixo, eu vou definir, vai ser a representação daquele número que eu quero. Então o meu decodificador nesse caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma caixinha preta, né, de uma representação mais simples. Vai ser uma caixinha preta, que ele vai ter 4 pinos de entrada, que eu nomeei de ABCD, com A sendo o pino mais significativo, o MSB, e o meu D sendo o meu LSB, que é o meu pino com algarismo menos significativo. E aí na saída eu vou ter 10 pinos. Cada um desses pinos representa o número de 0 a 9, em que quando eles estiverem, no caso desse exercício eu defini em nível lógico alto, quer dizer que vai estar acionado representando aquele número. Então o meu decodificador, para aquele determinado número, ele vai me dar um pino nesse nível lógico alto representando um número. Por exemplo, nesse caso aqui eu simulei que 1 aqui nesse pino seria o 3, entendeu? Então beleza, vamos lá. Feita essa consideração, a segunda consideração que a gente tem que fazer é com relação ao código. Perceba o seguinte, o nosso código, como eu expliquei para vocês na aula de código, BCD8421, cada 4 algarismos que eu gero nele, eu vou representar um algarismo em decimal, variando de 0 a 9. Se eu quisesse escrever um número como, por exemplo, o 10, eu teria que representar esse número 1, esse algarismo 1 aqui, do meu decimal, em BCD, e esse outro aqui, o 0, em BCD. Então eu teria 1 sendo 0, 0, 0, 1, e o 0 sendo 0, 0, 0, 0. E aí, esses 8 algarismos aqui, em BCD, equivaleriam a esses 2 algarismos aqui em decimal, entendeu? E aí o que você nota? Você nota então que, se eu tiver aqui na minha tabela, quando eu montar minha tabela de entradas, que vai ser os bits A, B, C, D, que vai ser onde eu vou enviar o sinal, nível lógico alto ou baixo, para gerar o número binário que eu quero, perceba que ela morre aonde? Ela termina aonde? Ela termina no 9. E aí, eu vou ter ela até quanto? Até o 15, certo? Que seria aqui essa representação. Eu terei 16 possibilidades. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 4 entradas, e seguindo a regrinha, 2 à 4ª é igual a 16. Então eu tenho 16 possibilidades de entrada. Só que aí eu te pergunto, as possibilidades de C10, 11, 12, 13, 14, até a 15, elas fazem sentido? Elas vão interferir no meu circuito? Não, elas não vão interferir no meu circuito. Por quê? Porque elas não serão usadas. Uma vez que elas não serão usadas, então, não faz sentido eu utilizar elas. Roberto, mas na prática, eu posso acabar jogando essa sequência na entrada do meu decodificador, e pode acabar acontecendo de dar alguma coisa na saída. Pode, na prática pode. Só que nesse exercício aqui, como eu quero treinar com vocês, não vai ser necessário, porque eu vou assegurar para vocês que o nosso decodificador só vai ter na entrada desse código aqui, que é o 000, até o que representa o 9, que é 1001. Tá bom? E aí, no final do exercício, eu vou explicar para vocês o que dá para ser modificado aqui. Então, voltando a ele, já que um grupo de entradas, que são essas daqui, não interferem no meu sistema, eu posso utilizar o famoso tristate. Eu expliquei em algumas aulas atrás para vocês o que era o tristate, só que eu ainda não tinha utilizado. E aí, nessa aula, a gente vai ver também como utilizar ele. Vamos juntar todos esses conceitos. O tristate, por sua vez, representado por x, ele é um estado indefinido. Para mim, não importa o que está ali. Então, na hora de eu simplificar, eu posso assumir que ele vai ser nível lógico alto, ou vai ser nível lógico baixo. Depende do que for mais conveniente para a minha simplificação. Então, vamos fazer o nosso exercício aqui agora para cada uma dessas saídas, do 0 até o 9, certo? Que seriam os pinos de saída do meu decodificador. E aí, a gente vai ver como esse tristate é utilizado. Vamos começar pelo 0, tá? Então, o meu 0, eu vou colocar 0 aqui, tá? Você vai entender que é a saída. Eu vou colocar S0, indicando como o número 0, tá? S1, indicando o número 1, etc. Tá bom? Então, o meu S0, eu quero agora que você pause o vídeo e você tente solucionar isso sozinho. Se você não conseguir, não tem problema. Vou continuar o exercício, ó. O S0 vai ser o quê? Vou simplificar por mapa de Carnot, porque para mim é mais fácil, eu tenho 4 entradas, então fica mais fácil de fazer. Analisando a tabela de entrada, sendo AB, aqui nessa parte de cima, e CD nessa parte de baixo, você vai verificar que a tabela, ela vai ser montada da seguinte forma. Ok. Se você fez o preenchimento correto da sua tabela, analisando aqui as suas entradas, e vendo qual que era o valor da sua saída, em relação, nesse caso aqui, ao 0, que eu estou olhando agora, então você vai olhar toda essa coluna, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que deu essa tabela aqui do seu mapa de Carnot, e agora a gente precisa simplificar. E aí o que acontece? Se eu fosse fazer uma simplificação normal em Carnot, eu teria que escolher os grupinhos de 1, porque a gente trabalha com soma de produtos em Carnot. Nesse caso, eu selecionaria só esse 1. Só que perceba uma coisa interessante. Nesse caso, como eu tenho o X aqui, eu tenho que ver o que convém mais para mim. Convém eu deixar em nível lógico alto, ou em nível lógico baixo? Como nenhum desses X aqui, eu consigo vincular esse X a esse 1 que está aqui, então para mim não é conveniente, porque uma vez que eu vou tornar em nível lógico alto, eu vou acabar utilizando essa entrada. E aí vai aumentar o meu número de entradas. Então, nesse caso, como não dá para simplificar com esse 1 aqui da esquerda, superior, eu vou deixar tudo em nível lógico baixo. Uma vez que está tudo em nível lógico baixo, a única simplificação que eu posso fazer é para esse 1. Só que esse 1 está isolado. Então, se a gente for analisar, a gente vai utilizar o A e o B, porque eles não vão variar, e o C e o D também não vão variar. E aí, nesse caso, como todos eles estão em nível lógico baixo, A, B é igual a 0, 0 e C, D é igual a 0, 0, então eu vou utilizar tudo barrado. Então, vai ser A barrado, I, B barrado, I, C barrado, I, D barrado. Tá bom? Bem, agora a gente vai fazer para o 1, para a saída S1, que equivale ao decimal 1. Tá bom? Vamos lá. A mesma coisa. Pausa o vídeo, tenta resolver para a minha saída 1, que equivale ao número 1, ou seja, você vai pegar toda essa coluna aqui do 1, e analisar as entradas nela, tá bom? Bem, uma vez que você montar o mapa de Carnot e solucionar o problema, vamos ver se vai bater aqui o que eu vou fazer. Preenchendo aqui o seu mapa de Carnot, o que você vai obter? Eu vou deixar ele preenchido para vocês. Veja só, nós preenchemos aqui o nosso mapa de Carnot, e aí você percebe o quê? Que eu tenho vários zeros, eu tenho esse 1 aqui, que ele pode ser agrupado, né? E aí vamos ver se algum X dá para ser 1 também, para agrupar e simplificar. Se você olhar bem, não tem como. Então, esse X aqui, por conveniência, vamos deixar ele tudo como 0, e aí a gente só vai utilizar esse 1. Então, esse 1 aqui, ele vai ser dado como? O meu A e meu B não vão variar, então eu vou utilizar eles, como eles estão em 0, eles vão ser barrados, então vai ser A barrado e B barrado. E aí o meu C e D, percebo que o C está em 0 e o D está em 1, então o meu C vai ser barrado, só que o meu D vai ser normal, tá bom? Agora vamos para o S2. Bem, analisando a saída 2, e comparando com as entradas, o que a gente vai perceber no nosso mapa de Carnot? A gente vai perceber que você vai ter esse 1 aqui embaixo, na combinação 0, 0, 1, 0, e aí depois você vai ter todos esses X aqui, que são as nossas 3 states. E aí o que acontece? Você vê que agora você consegue fazer uma simplificação, por quê? Eu posso pegar esse X aqui desse canto, e juntar com o 1 aqui desse canto. Aí o que acontece? Quando você estiver utilizando o X como 1, você vai pegar o quê? Você vai englobar ele, o seu 3 state, você vai englobar com o seu conjunto de 1s. Quando você estiver utilizando o seu X como 0, você não engloba. Você não precisa apagar e reescrever isso como 1 ou como 0, porque depois se você for rever o que você fez, pode confundir. Nesse caso, quando você só circula já o seu X, quer dizer que você está considerando ele como 1, e quando você não circula, quer dizer que você está considerando ele já como 0, tá bom? É só uma convenção para facilitar a visualização, tá? Então nesse caso aqui, esse X eu estou englobando com esse 1. E aí esse resultado, se a gente analisar, veja só, ele vai ficar, quem que vai variar no meu AB? 0 aqui no A, no outro caso foi para 1, variou, não uso. O meu B 0 foi para 0, então eu uso. Como era em 0, vai ser B barrado. Aí o que acontece? A gente tem que analisar com o CD. O CD não variaram, e o C era em 1, e o D era em 0, então eu fico com o C normal, e D barrado. Certinho? Fazendo então para o S3, que é a saída número 3, o que você vai perceber? A mesma coisa. Você vai perceber que o seu X desse canto, ele dá para unir com esse 1 daqui, o resto vai ser tudo 0. E isso, por sua vez, vai te dar a seguinte saída S3. Ele vai ser igual, analisando o AB, você vê que o A era 1, foi para 0, então você vai descartar de novo. O B, ele era 0, foi para 0, então manteve, então eu vou manter ele, só que barrado, porque ele estava em 0. depois olhando o CD, eles não variam, então você vai usar eles, como ambos estão em 1, vai ser eles normais, então vai ser C e D. Tá bom? Bem, eu vou pular agora, e eu já vou botar todos os resultados, você treina aí, porque eu acho que você já deu para pegar o jeitinho, como faz com o 3State. E aí a gente vai comparar os resultados, tá? Uma vez que você resolveu tudo da forma correta, você vai obter os seguintes resultados, para cada uma das saídas aqui, 0, 1, 2, 3, até 9, você vai obter esses resultados aqui, A barrado, D barrado, C barrado, D barrado, A barrado, B barrado, C barrado, D, etc, tá? Até a 9, que é igual a D. Vamos mostrar para vocês como é que ficaria o esquemático no Proteus, tá bom? Vamos lá. Bem, a gente está aqui agora no Proteus, para simular o nosso circuito, né? Perceba o seguinte, eu fiz aqui a montagem, se você pegar um decodificador de código BCD8421 para decimal, você vai ver que vai ser isso, vai ser uma caixa preta, aqui o chip, vai ter 4 pinos de entrada, e 10 na saída, não necessariamente nessa disposição que está aqui no desenho, isso aqui é um desenho ilustrativo, mas você vai ver que vai ter 4 pinos de entrada e 10 pinos de saída, tá bom? E aí o que vai acontecer? Aqui vai ser o A, o B, o C e o D, como eu tinha mostrado, sendo o A mais significativo e o D menos significativo, e aqui vai ter os seus pinos indicando o número que está sendo referido nessa conversão. Então, olha só, aqui no esquemático no Proteus, o que é que eu fiz? A mesma montagem que a gente tinha deixado desses códigos aqui, e aí eu coloquei aqui só para facilitar, para não ficar muito poluído, se eu olhar, tem uma porta lógica inversora aqui, então vem com o meu sinal A, por exemplo, passou para o sinal A, eu chamei ele de A menos, que é na verdade o abarrado, e depois aqui tem o sinal A normal, se você olhar aqui nas portas lógicas, onde aparece A menos, é como se eu estivesse ligando aqui o fio direto, isso daqui é só uma simbologia do próprio software para economizar espaço, tá? E eu fiz isso para todas as entradas, então a gente tem a parte negada e não, que está dentro do chip, tá bom? Então a gente pode enviar um ou zero aqui na entrada e aí a gente vai ter a resposta aqui na saída. Percebe que quando eu inicio o meu chip, ele vai estar tudo em nível lógico zero, certo? No meu circuito eu iniciei ele, vai estar em nível lógico zero, todas as entradas, percebe quem que é acionado? O zero na saída, porque é ele que eu quero, e ele é acionado em nível lógico alto, porque eu defini isso, lembra, lá quando eu fiz os mapas de entrada e de saída, tá bom? A tabela verdade. Aí, por exemplo, eu quero para o 1, o 1 ele é 0, 0, 0, 1, vê que essa é a saída 1. Se eu quiser o 2, ele é 0, 0, 1, 0, percebe que acionou o 2. Mesma coisa para o 3, 0, 0, 1, 1, que é igual a 3, ele vai ser ele na saída. Se eu quiser o 4, que é 0, 1, 0, 0, aqui acionou o 4. O 5, 0, 1, 0, 1, acionou. O 6, 0, 1, 1, 0. O 7, 0, 1, 1, 1. O 8, que vai ser 1, 0, 0, 0, acionou. E aí a gente tem o 9, que é 1, 0, 0, 1, percebe que ele aciona. Ah, Roberto, e se eu acionar outros, outras sequências, por exemplo, 1, 1, 0, 1, que é um outro número? Perceba que não vai bater, você vê que ele está acionando o 5 aqui e o 9 ao mesmo tempo. Nossa, mas por que que isso acontece? Voltando aqui na tabela, perceba o seguinte, o que que eu tinha definido em sequências que não foram aquelas de 0 a 9? Eu tinha definido o tristate. Então ele pode ser tanto nível lógico baixo como nível lógico alto. Aí que está uma grande desvantagem do tristate, que é o seguinte, ele facilita pra gente as expressões. Se eu tivesse considerado aqui algum estado lógico que eu queira que ficasse, por exemplo, quando está fora da margem do 0 até o 9, e eu mando um binário que equivale a, sei lá, por exemplo, 10, 11, vai ser tudo nível lógico alto acionado, por exemplo, ou vai ser tudo nível lógico baixo, tudo 0. Perceba que eu não conseguiria fazer determinadas simplificações, então meu circuito ele provavelmente ficaria maior, tá? Não é todos os casos, mas normalmente eu não consigo simplificar o máximo quando eu não deixo em tristate. O que vai acontecer, porém, é uma falta de segurança no meu circuito. Eu consigo simplificar mais, só que aí vai faltar segurança, porque o tristate tanto faz, pode ser 0, pode ser 1, dependendo da situação fica incontrolável. Então, como nesse caso eu não estou controlando, quem que vai ser a partir do 10 até o número 15, então pode ser qualquer coisa. Você vê que aqui no software, se eu acionar, por exemplo, o 9 ele é 1, 0, 0, 1. Se fosse o 10, seria 1, 0, 1, 0. Perceba que ele está acionando o 2 e o 8 ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo, não faz sentido. Por quê? Por causa do tristate. Se eu tivesse continuado minha tabela, por exemplo, de BCD para decimal, eu falei assim, não, agora eu quero mudar, não é mais código BCD, eu quero fazer uma conversão normal de binário para decimal é um outro tipo de decodificador e aí com 4 entradas você faria do 0 até o 15, entendeu? Só que aí muda aquela lógica de análise. Antes a gente falava que cada algarismo no decimal, por exemplo, o número 15, ele tem que ser apresentado com 4 algarismos no binário e por sua vez, se fosse assim, seria 0, 0, 1, 0 e aí o 5, ele seria 0, 1, 0, 1. Isso daqui é se eu tiver em decimal e eu estiver passando para BCD, tá? Agora, se eu tiver em decimal normal e eu quero binário, o 15, ele seria 1, 1, 1, 1, tá bom? Então, há essas diferenças no seu código, tá? Quem vai dictar como vai ser o seu codificador ou decodificador é o seu código, tá bom? Fique bem claro isso, tá? E aí acontece, nessa situação, se eu fosse mudar o código para incluir essas variáveis aqui que eu estou colocando como tristate, primeiro que não ia ser mais um decodificador BCD8421 para decimal, ia ser um outro, segundo que, se você perceber bem, é tudo circuito combinacional, a gente está aplicando sempre a mesma coisa, analisa a entrada, analisa a saída, produto da soma, soma de produto ou carnão não importa e resolve, tá bom? Então fica bem claro isso, codificador e decodificador é uma classe especial de circuitos combinacionais que a gente dá uma devida atenção, mas no final é tudo circuito combinacional, tá bom? Então, beleza, vamos para o próximo exemplo para a gente fixar bem esse conteúdo. Antes da gente ir para o nosso próximo exemplo, eu preciso explicar para vocês uma coisa que é muito utilizado em sistemas digitais na parte de hardware, que são os displays de sete segmentos. O que acontece? Display é na maioria de uma telinha, e aí você vai ter algum dispositivo luminoso, ótico ali, que ele vai te indicar alguma coisa. Um dos mais comuns que você tem é o display de sete segmentos, que ele é formado por sete LEDs, que a gente nomeia eles de A, B, C, D, E, F, G, como você pode ver aqui na figura, eles estão posicionados. E aí o LED, você tem aqui nessa representação do componente, você vendo ele, e por dentro como é que você tem ele, você vê a disposição aqui dos LEDs, tá? E acontece, você envia o sinal para cada um desses LEDs na sequência, e a partir desse display você pode escrever os números de 0 a 9 e também algumas letras, tá? Não são todas as letras que você pode gerar, mas dá para escrever alguma coisinha, já dá para começar a se comunicar melhor. E aí o que acontece? Nesse caso, você vai ter uma combinação binária normalmente, quando a gente, por exemplo, está mexendo no microcontrolador, faz um código ou uma coisa, é tudo feito em binário, tá? E aí quando você tem que mandar, por exemplo, o número 10 para a saída, eu quero que ele mostre em um display que o resultado, sei lá, de alguma ação deu 10, por exemplo. Não tem como você mandar o número 10, entendeu? Tem como você fazer que nem aquele decodificador que a gente acabou de fazer no exemplo passado, que você tem 10 pinos, ele seleciona do 0 até o 9 e mostra um número para você. Só que é meio ruim isso, porque você meio que ia ter que ter escrito ali num papel indicando, ó, esse daqui é o 0, esse daqui é o 1. E se você quiser algo mais visual, algo que já te mostre, aí você tem que mudar a metodologia de fazer o seu decodificador. Então, nesse caso, a gente vai criar um decodificador que ele é de código BCD8421, que é o código binário mais comum que a gente tem, tá? E aí você vai ter, então, 4 entradas, certo? Que nem a gente tinha feito de A até D, em que D era menos significativo e A era mais significativo. E aí você vai escrever seu código binário de 4 algarismos. Aí na saída, você vai ter os respectivos LEDs desse seu display de 7 segmentos. E aí, por exemplo, se eu quiser escrever o número 1, acompanha aqui na tela comigo, eu teria que fazer o quê? Eu teria que acionar o B, certo? E aí eu também teria que acionar o D, por exemplo. Porque aí quando você olhar no seu display, ele vai aparecer o número 1 aqui. Se eu quisesse o número 7, por exemplo, eu teria que acionar o A, o B e o C. Por quê? Aqui, ó, como eu tô preenchendo pra vocês, você vê que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o número 7 aqui no seu display, entende? Então é isso que você vai fazer, você vai acionar mais de uma saída ao mesmo tempo. E aí a gente tem que fazer de novo aquela análise de entrada, aquela análise de saída e montar o circuito combinacional, tá bom? Então o que ocorre? Dependendo de cada display, tá? Dependendo de cada display, ele pode ter algumas saídas adicionais. Por exemplo, esse daqui, e a maioria dos casos, vai ter o ponto. Tem alguns displays que tem ponto. Outros displays não tem ponto, tá? Só que o ponto, ele é um LED, né? Tudo um LED, né? Você vai enviar sinal, vai enviar energia pra ele e vai acender ou não. Ele é separado do seu circuito, não é feita análise combinacional pra ele, tá? Existem alguns displays que eles são do tipo catodo comum e outros de anodo comum. O que que acontece? Só revisando isso daí, que é a parte de eletrônica. Você vai ter o seu diodo, certo? Um LED é um diodo, emissor de luz. E aí você vai ter quem? Você vai ter o anodo nessa parte e o catodo nessa outra parte. Se você tem dificuldade pra lembrar disso, lembre-se do seguinte, se você olhar aqui, você vai ter o seu anodo, ó o A aqui formando, e você vai ter desse outro lado, você vai ter o seu catodo, ó o K invertido aqui formando, tá bom? É só um negócio pra memorizar. O anodo é onde você envia o sinal positivo de energia e o catodo é onde você vai enviar a tensão negativa ou zero. E aí tendo uma diferença de potencial, depende do seu LED, pra LED vermelho é normalmente 1,7 volts, pra esses convencionais de acrílico de 5 milímetros, você aciona ele, tá? Aí acontece, você enviando o sinal aqui, né, a corrente nesse sentido, ele vai ser de qual tipo? Ele vai ser o tipo catodo comum. Por quê? Se eu tiver que enviar um pulso no meu anodo, quer dizer que eu vou ter vários LEDs, eu vou ter vários LEDs, vou desenhar aqui pra vocês. E aí acontece, esses LEDs, eles vão ser comandados individualmente, por quê? Cada saída minha vai ter que ser acionada individualmente, pra que eu faça o acionamento do display, né, em cada uma desses LEDs, e forme o número que eu quero. Então uma vez que eu estou enviando o sinal no anodo, quer dizer o quê? Que eu vou comandar pelo anodo, e nesse caso, todos os catodos, eles têm que estar ligados entre si ao barramento do negativo, certo? Então essa configuração em que eu comando o acionamento do LED pelo anodo, ela é chamada de catodo comum. Por quê? Porque todos os catodos estão ligados no meu comum, ou seja, eles estão ligados entre si. Por sua vez, se eu fizesse um acionamento diferente, eu fizesse um acionamento não pelo anodo, mas pelo catodo, ou seja, eu envio o nível lógico baixo, eu envio o zero volts, por exemplo, aí eu não teria a configuração de catodo comum, eu teria a configuração de anodo comum, todos eles ligados aonde? Ligado na energia. Então, por exemplo, aqui eu teria 1,7 volts, por exemplo, ou então eu teria um resistorzinho aqui, tá? Para controle da corrente, aí eu poderia aumentar a tensão aqui, entendeu? Então é assim, você tem que analisar esse tipo de acionamento físico. Por quê? Porque isso vai mudar a nossa análise. A nossa análise vai envolver a saída sendo acionada em nível alto, se ela é anodo comum, ou acionamento em nível baixo, se ela é catodo comum, tá bom? Para o nosso exemplo, para o nosso exemplo, a gente vai fazer o acionamento em anodo comum, tá bom? E aí, nesse caso, como a gente está trabalhando com acionamento em nível lógico alto, a gente vai usar mapa de Carnot, e a partir disso, a gente vai fazer soma de produtos. Então, resumindo o resumo da ópera, eu quero fazer o quê? Eu quero identificar minhas entradas, que vai ser o código BCD, ou seja, vão ser quatro entradas, A, BCD, que vão ser algarismos, e A é o mais significativo, e D é o menos significativo. Depois, eu vou ter as saídas, que vão ser os meus displays, como você pode olhar aqui, esse A, por exemplo, é esse primeiro LED aqui de cima, tá? O B, por exemplo, que é uma outra saída, que é um outro LED que eu vou ter que acionar, é esse LED aqui de cima, entendeu? É isso, é essa simbologia. E aí, a gente vai ter que olhar a análise, e fazer o código. Uma coisa interessante, dá para você escrever o mesmo número, de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu, vou escrever em preto aqui, desenhar em preto, para apagar, para ficar mais fácil de vocês perceberem o que está sendo escrito. Por exemplo, eu posso representar o meu 9, acionando todo esse conjunto de LED aqui. Como eu também posso representar o meu 9, acionando todo esse conjunto de LED aqui, você vê que nesse caso, eu estou desacionando dois LEDs ao mesmo tempo. No caso anterior, eu estaria desacionando só um LED, para representar o mesmo número. Então, dependendo da forma como você quer, o estilo de texto, também dá para você mudar o seu decodificador, tá bom? Por padrão, os decodificadores que a gente encontra no mercado, eles sempre vão tentar ser o mais simples possível, tá? Então, isso, tecnicamente, não reflete o estilo da sua letra. Isso reflete o que? A quantidade de portas lógicas que vai interno, tá? Então, você tem que testar, para ver como é que vai estar a representação do número, tá bom? Mas, não tem problema. E também, no mercado, você vai achar o seu catodo comum, ou anodo comum. É importante você especificar isso. E outra coisa, o seu display, ele vai ser anodo comum, ou catodo comum. Isso vai depender do display. Uma vez que você identificou que tipo de display, você tem que pegar o conversor, tá? Que ele já vem um CI pronto para você no mercado, aqui a gente só vai entender como funciona. E esse CI pronto, esse circuito integrado, que é o seu decodificador, ele vai ser catodo comum, ou anodo comum. Se você errar o CI, não vai funcionar, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos entender a nossa tabela aqui, de entradas e saídas, para a gente fazer o nosso decodificador. Perceba, eu vou ter o código BCD8421, partindo do 00 em binário, que equivalia, que equivaleria ao número 0, até o 1001, que equivaleria ao número 9, certo? E aí, o que acontece? A gente tem que ver aqui, nessas minhas entradas, do BCD, como é que elas vão se refletir na saída, que são meus displays de 7 segmentos, ou seja, quais deles que vão acender, quando eu enviar nível lógico alto, tá bom? Então, por exemplo, vamos começar pelo número 0. O número 0, eu já deixei aqui na tabela, formatado, por quê? É como se eu fizesse, olha aqui nesse display, aqui no canto, e olha aqui, essa configuração. O número 0, é como se eu quisesse preencher aqui, se eu estivesse pintando, acionando ao mesmo tempo, todos esses LEDs aqui. Então, se você olhar aqui, eu estou pintando ele em vermelhinho, você vai ter, depois, quando você acionar, essa configuração aqui de LEDs acionados, então você vai formar o número 0, tá? Mas aí, você tem que identificar, dar um nome para cada um desses LEDs, para você ter as suas saídas. Então, esse meu LED aqui superior, ele vai ser o A, eu tenho o LED B, o LED C, o LED D, o LED E, o F e o G. Ah, Roberto, eu poderia mudar o nome? Por exemplo, esse daqui, o que é o D, ele poderia ser o LED A, e aqui em cima poderia ser o LED D? Pode, você pode dar o nome que você quiser. Comercialmente, comercialmente, adotou-se esse padrão, tá? Por isso que a gente vai fazer, de acordo com esse padrão comercial, tá? Mas, você pode dar o nome que você quiser, e montar a forma que você quiser, aqui, a sua saída, tá? Você pode querer o acionamento de cada um desses LEDs. Só que aí perceba, apesar da sua saída, por exemplo, se você nomeasse o D, aqui no lugar do A, por exemplo, esse aqui em cima, ele fosse o D, você percebe que o número, no final das contas, é sempre o mesmo. Então, o que vai mudar só, é a expressão da sua saída, baseado no número que você está se referindo, tá bom? Beleza, então, a gente entendeu como faz isso, para o zero eu queria isso, então, para o zero, eu vou ter que ligar o A, o B, o C, o D, o E e o F, o único que eu não vou ligar é o G, ele vai ficar apagado aqui no meio, me gerando o zero. Então, se eu olhar aqui na minha tabela, para o caso 0000, que equivaleria ao número zero, eu teria a equivalência de display de sete cimentos, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e zero para o G, tá bom? Agora, depois, se eu quisesse, vou apagar aqui de novo, a gente quisesse o número 1, o número 1, eu posso escrever ele tanto desse lado aqui, tá, do display, como eu também posso escrever ele desse lado aqui do display, perceba, eu posso ter o número 1 aqui nesse lado. O que que adotou-se? Adotou-se utilizar o BC, tá bom? Então, se você for pegar o seu display, você vai ver que ele vai estar aqui desse lado. E aí, nesse caso, quem está em nível lógico alto? Apenas o BC, que são os únicos dois que eu estou ligando, vejo aqui na tabela, que o BC está em nível lógico alto, o resto está em nível lógico baixo. Agora, vamos para o 2. O 2 não tem muito segredo, porque o 2, ele vai ser o quê? Se você olhar, ele vai ser isso daqui, o 2 vai ser isso daqui. Então, o que que eu vou ter que acionar? Eu vou ter que acionar o A, o B, o G, o E e o D. Se você olhar na tabela, é o que eu estou fazendo aqui, tá bom? A mesma coisa para o 3, quem que eu vou ter que acionar? Para o 3, eu tenho que acionar o A, o B, o G, o C e o D. Mesma coisa, eu coloquei aqui na tabela, o B e o C, tá bom? Para o 5, eu tenho que acionar o A, o F, o G, o C e o D. E agora para o 6? O 6, a gente tem aquele caso sobre a escrita, a gente pode escrever de duas formas. Eu posso fazer assim, por exemplo, ou, ou, eu posso fazer ele assim, tem essas duas formas que dá para você fazer. No meu caso aqui, eu resolvi fazer ele assim. Na hora que você for comprar o seu display, você tem que testar ele depois, tá bom? Então, eu vou acionar o A, o F, o G, o C, o D e o E, tá? Para o número 7, eu vou ter o acionamento simultâneo do A, do B e do C. Para o 8, vai ser todos, então, né? Nem precisa nem falar. E para o 9, eu vou utilizar o caso que eu tenho o acionamento aqui, ó, do D, tá bom? Do último pino ali embaixo. Para formar esse 9 aqui, tá bom? Então, vai ter o A, o B, o G, o F, o C e o D. Vão estar acionados ao mesmo tempo. Se você olhar aqui e comparar com a tabela, é o que está escrito ali, tá bom? Depois a gente vai para as saídas. E aí, cada um desses LEDs, que eu nomei de A, B, C, D, E, F, G, eles vão ser uma saída. Então, por exemplo, para a saída A, para a saída A, eu teria que fazer o que? O mapa de Carnot só para ela. Então, analisando aqui, eu teria 0000, olhando aqui no mapa de Carnot, 0000, equivale a 1. Depois, 0000, 0000, 0000, vai valer 0, se você olhar ali na tabela. Depois, 0010, vai ser 1. Então, 0010, vai ser 1. Depois, 0011, 0011, ele vai equivaler a 0. Depois eu vou ter 0100, 0100, vai valer 0. Depois eu vou ter 0101, se você olhar aqui, 0101, vai valer 1. Depois eu vou olhar 0111. Então, você vai ter 0111, vai valer 1. E o 0110, se você olhar o 0110, ele vai valer 1 também. Só que aí você vai ter depois o que? 1100. Aí você olha na sua tabela e você fala, eita, Roberto, está faltando, não tem 1100. Lembra do exercício passado? Lembra que a gente tinha situações que não iam acontecer? Então, é a mesma história. Nesse caso, eu omiti dessa minha tabela de entradas, todos os casos, porque eu sei que qualquer caso que fuja do que está aqui, para mim não importa. Então, nesse caso, eu vou marcar como o quê? Como o X, tá? Se eu quisesse ter um controle mais preciso, uma segurança maior no meu circuito, eu estenderia essa tabela, aferindo esses casos que teoricamente não eram para ocorrer, e aí eu colocaria alguma coisa para acontecer, tá bom? Nos displays de sete segmentos, junto com os decodificadores deles, é previsto isso, e é colocado, às vezes, alguns símbolos. Então, por exemplo, aparece a letra B, a letra A, etc., entendeu? Às vezes, eles têm... Outros tipos, não. Vai dar um negócio aleatório ali, qualquer, tá bom? Então, todos os casos nossos que a gente não tiver analisado, vai ser X, que ela é a outra state, para a gente não importa, tá? Então, por exemplo, você vê que na tabela não tem os casos que a B é igual a 1, então é tudo X aqui, certo? E para os casos que a tabela é 1, 0, vai ter só o caso 1, 0, 0, 0, que é esse primeiro, que vai valer 1. E o caso 1, 0, 0, 1, ele vai valer 1 também. E o resto vai ser X, tá bom? Bem, a gente consegue fazer a simplificação disso. Eu já vou colocar aqui na tela para vocês o resultado de tudo. Se você fizesse do A até o G, tá? Para a gente comparar as respostas. Mas é importante que você treine isso, tá bom? Depois de você resolver tudo, e aí você utilizar também simplificação de porta lógica, você vai ver que o seu LED A, ele vai se acionar na condição entrada A, ou entrada C, ou entrada B, ou exclusivo, com D, tá? Ou exclusivo, é a nossa short, tá bom? Depois a gente vai ter B igual a B barrado, ou C short, com D, tá? Depois a saída C, o LED C, ele vai ser B, ou C barrado, ou D. Para o LED D, é igual a A, ou B barrado, e D barrado, ou B barrado, e C, ou C e D barrado, ou B e C barrado, e D normal, tá? Depois a gente tem o LED E, igual a B barrado, e D barrado, ou C e D barrado. O LED F, ele vai ser A, ou C barrado e D barrado, ou B e C barrado, ou B e D barrado. Já o G, ele vai ser igual a A, ou B, short com C, ou C e D barrado, tá bom? Ah, Roberto, pode mudar essas expressões? Pode, porque aqui é aquele negócio que eu te disse, cada um vai fazer o display que quiser aqui, entendeu? Então pode haver alteração. Se você não utilizou, primeiro, a mesma convenção de nome aqui para suas saídas, que representam os LEDs, segundo, se você mudou a forma do seu carácter aqui, Como você escrever ele no display, tá bom? Bem, esse negócio aqui, ele é muito grande, eu não vou desenhar para vocês no Proteus, mas, inclusive, porque já tem os 6 prontos. Quando a gente estiver nas práticas, eu vou fazer um módulo só de prática de eletrônica digital, tá? A gente vai mostrar como liga tudo isso, como é que você faz para evitar alguns erros de montagem do seu circuito, tá bom? E você vai ver que é bem tranquilo. Lembrando sempre, nesse caso, tem que conferir se é anodo comum ou catodo comum, e isso é uma representação que você vai mostrar na sua tabela verdade, como acionando sua saída em nível lógico alto ou em nível lógico baixo, como eu acabei de explicar, tá bom? E a última coisa que eu tenho para falar para vocês dessa parte de codificador e decodificador é o seguinte, às vezes, você pode encontrar escrito assim, ah, eu quero um codificador, sei lá, 4 por 7, ou então decodificador de 3 para 8, e aí você varia, você vai falar assim, alguma coisa por outra coisa. O que significa? Codificador, quer dizer que é um codificador, ou decodificador, é um decodificador, já o 4 por 7, o primeiro número, ele vai indicar as entradas, as suas inputs, e o segundo número vai indicar as suas saídas, ou outputs. Então, se por exemplo, eu falo que eu quero um codificador de 4 para 7, quer dizer que esse meu codificador, ele vai ter 4 entradas, e aí ele vai ter 7 saídas, certo? Já o meu decodificador, ele vai ter 3 entradas, e ele vai ter 8 saídas, tá bom? Lembrando que se for o codificador, então eu tenho um código qualquer de 4 entradas, e aí eu vou ter na saída um código binário com 7 saídas, certo? Já o decodificador, ao contrário, eu vou ter um código na entrada binário de 3 saídas, e, perdão, de 3 entradas, e na saída um código qualquer de 8 saídas, tá bom? Normalmente, normalmente, quando você está falando do codificador, é sempre uma potência de 2 elevado a algum número aqui em cima, que vai ser a sua saída, tá? Que é o seu código binário, tá? Então, esse código aqui, 4 por 7, normalmente não existe isso, tá? Pode acontecer? Pode, dependendo do seu CI, a forma como você monta, mas não é comum, é comum você sempre encontrar na parte que é binária alguma potência aqui, então, por exemplo, seria aqui em vez de um 3, poderiam ser um 2 ou um 4, é mais comum você achar isso, e aqui no lugar de 7 poderia ser um 8, entendeu? É mais isso, mas assim, às vezes pode acontecer de encontrar alguma coisa diferente, tá? Então, por exemplo, no caso do display de 7 segmentos, ele seria um decodificador, certo? De 4 para 7, porque eu tenho 4 entradas e eu tenho 7 saídas, tá bom? Bem, então a gente continua na próxima aula, qualquer dúvida você deixa no comentário que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho